My, 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 my angel lover Querem alguma coisa? Frango e waffles E você tem que comer em outro lugar Me espera no carro, Reed Frango e waffles Foi por conta da casa Você é muito foda Pessoal, escuta A partir de agora, somos um grupo de pessoas com um inimigo em comum Me explica melhor esse grupo Vamos chamar de aliança Que inspirador Você não vai querer ver quem eu sou de verdade Nem você É o Robin Eu não acredito que eu vou conhecer o Batman A gente vai conhecer ele? Não, não vai Aqueles que nos atacaram lutaram em perfeita sintonia Mas nós não A violência deles parece até arte Quem são eles? E o que eles querem? Eles me querem Ela faz parte de uma profecia Pra trabalharmos juntos, temos que ver o poder de cada um Beleza, vira aí Tem que ficar pelado? Tenho, mas vale a pena Acho que já ouvi isso Quem diria Valeu a pena Feche os olhos Imagina a eletricidade percorrendo todo o seu corpo E aí começa a se sentir forte Se sentir invencível E aí quando você inspira É como se inspirasse o mundo todo Você quer rugir Não porque tá com raiva, mas Porque você quer escravasar Pode rugir E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri